Fala guerreiros, eu sou o Thiago Furacão, seja bem-vindo a mais um vídeo Galera, está eu e o Fernando aqui, e aí Fernando, beleza? Beleza, beleza Thiago Galera, estamos perdidos aqui Seguinte, o Fernando me chamou para poder ir em uma lenda Um local novo aí, que passaram para ele, uma lenda nova Ih, só que ele também está perdido aqui, ele não está achando onde é a localização que mandaram para ele Parece que fala que é por aqui, mas não acha, né? É, então está dando por aqui, né? Ô, Fernando, qual que é a história dessa casa? Você falou que a casa é conhecida como a casa do sonho Que história que é essa, mano? Então, Thiago, essa casa é o seguinte Tinha um menininho, era uma família ali, né? Sim E tinha um garotinho, e diz que esse garotinho toda noite ele sonhava que o pai dele tinha matado ele E ele acordava e falava para o pai dele, né? Sim Pai, eu sonhei que o senhor me matou, e não sei o que E o pai dele nunca deu ligância para isso, né? Diz que levaram ele até para um tratamento, essas coisas aí Para um negócio de sonho aí, né? Ah, sei Mas ninguém ligou E dava atenção para ele Só que certo dia o pai chegou em casa E foi entrar ali na garagem ali de ré ali Que é estacionado de ré, a garagem pequena Entendi E o moleque, eu acho que veio para... Correndo para ver o pai dele O pai dele foi com o carro e passou por cima dele ali na casa Nossa Aí ficou conhecida a casa do sonho Então o pai chegou de serviço, foi estacionar o carro de ré E o garotinho foi ali para ver o pai E o pai acabou passando em cima Passando em cima, eu acho que ele ficou alegre que o pai dele tinha chegado Aí foi para ir de encontro com o pai, né? Só que o pai não viu e foi com o carro Galera, que história triste, cara Que história triste E a casa ficou assombrada Diz que a casa é assombrada, Thiago Ah, cara Galera, nós está vendo se acha aqui Vamos ver se não está conseguindo achar a localização certa, né? É, então está dando aqui Só se for do lado de lá, Thiago Ah, se for do outro lado É, vamos dar uma passada ali Está dando aqui desse lado, né? Desse lado, né? Galera, deixa muito like aí Se inscreve no canal para quem não for inscrito E vamos ver se a gente encontra essa lenda Pau! Mas eu acho que você pode virar aqui Já vai na próxima que você já... Na próxima vira? Já vira, Thiago Aí, pessoal Estamos vendo se a gente consegue achar a casa E a gente até perguntou ali para um pessoal ali E eles falaram que é por aqui, né? É por aqui Ele falou, Thiago já conhece a história Eles não sabem onde é a casa, né? Eles dizem que mudou faz pouco tempo, né? Mas dizem que é por aqui no jardim Só que eles não sabem onde fica a casa É para a casa que fala Qualquer coisa, ainda pergunta para alguém aqui É que tinha um pessoal ali varrendo a rua A gente perguntou, mas parece que eles mudaram recentemente no jardim Só que eles já conhecem a história E agora? Vamos ver aqui, Thiago Qualização Aqui, ó Para baixo? Para baixo, meu Thiago Vamos ver, galera Está andando já há mó tempão E... Até agora nós não conseguimos encontrar essa casa A casa do sonho Caramba, hein, cara? Mas aqui... O Thiago está andando aqui Aqui? Galera, está falando que é por aqui Ali, ó, Thiago Está dando esse cara aqui, ó Aí? É Aqui, ó Nesse portão aqui, ó Isso é destino É aqui mesmo Cara, parece que a casa é abandonada mesmo, galera? Se liga só É aqui mesmo É aí? É Vamos lá, então Galera Vamos dar uma olhada nessa casa Vamos ver se está aberto Parece que tem portão tudo aí Vamos dar uma olhada Vou trancar o carro aqui, né, velho? Aparentemente é aqui Aparentemente é aí, né? Galera, olha a casa para vocês verem Portãozinho Cara do céu Você acha que é aqui, Fernando? É Aqui o mapa deu aqui mesmo, tá? O mapa deu aqui Galera, a localização está dando aqui Será que não é bom ver se tem gente aí, cara? Vai ver, mora a gente aqui, cara Porta aqui está aberta Bate aqui, ó E mora a gente, né? Estamos aqui Ó, tem que achar Tá aberto? Tá vazio, vazio, ó Tem que achar aqui mesmo Deu aqui Licença Licença Galera do céu Será que é essa, Fernando? Não é não Tá bom, tá abandonado, né? Pode ir Nossa, cara A mão do menininho, velho Galera do céu Olha aqui Olha aqui As mãozinhas dele Caramba, cara E olha, tem um quarto ali Tudo colorido, parece Os negócio da parede ali, ó Ô, Fernando Aqui pelo jeito Aqui parece que era Cozinha e sala, né? Era cozinha Cozinha e sala Cozinha e sala Olha Tinha algumas coisas coladas aqui também, pessoal Parece que tinha algumas coisas coladas Porto aqui trancado Não tem nem água Caramba E olha, velho E a mãozinha dele ali, cara Cara, olha Nossa, velho Olha Tem uma cama aqui, mano Olha Olha, cara Era o quartinho dele, cara Era meio os desenhos de mata, velho Olha, cara Olha Tinha um luminário ali É, o quartinho dele era bem Cozinha Olha, cara Levanta essas gavetas aí Vê se não tem nada dentro Nossa, cara Olha a parede É, fez tipo um muralzinho Pra ele pintar mesmo Ah, tipo um Pra ele poder Tipo um quadro assim De escola Essas coisas, né? Galera do céu Que bagulho louco Que casa sinistra Essa casa é conhecida como a casa do sonho Bom, se a gente tiver no lugar, certo, né? Bom, mas A história de uma criança E tem coisa de criança aqui Tem alguém que indica aqui O rapa deu aqui, né? É, agora a gente veio pra ver se achava o local E vou estar vindo à noite pra ver se realmente o local é assobrado Pra fazer uma investigação sobrenatural Vamos acabar de conhecer essa casa aí, galera Ó, deixa muito like aí, pessoal Muito like mesmo Se inscreve no canal pra quem não for inscrito Fernando, ó Vai citar uma marca aqui, mano Sabe o que eu tô achando, sabe? Os caras vêm roubar fio aqui, ó Ali, ó Os fio cortados ali do soqueiro, tá vendo? Verdade, hein, cara Essas casas ficam fechadas Aqui devia ser o quarto do pai, cara Esse aqui é grande, ó Pode ver, tem uma televisão aqui Caramba, cara Ô, e só o quarto do menino que tem o forro ali, né? Só o quarto dele tem forro Será que tem alguma coisa ali de cima, cara? Então, cara Galera, só o quarto do menino ali que tem o forro Esse daqui não tem forro Bom, a cozinha também não, né? Aqui no... Só o banheiro e o corredor Corredor? O banheiro diferente Parece que eles começaram a arrumar Eu acho que eles começaram a arrumar, Thiago E depois eles pararam Aconteceu esse negócio, pararam de arrumar, ó Caraca, velho Ó, mas você vê que era o ovo, né? É novinha Caramba, cara E pelo jeito, vocês gostavam muito do filho, hein? Gostaram Fernando, você consegue pegar esse daqui E colocar no outro quarto lá pra eu tentar subir? Vê se eu consigo subir lá, galera Vamos dar uma olhada aqui no banheiro Cara do céu Olha o que que encontrei aqui, Fernando Olha o que eu encontrei aqui, cara Seringa, velho Vixi Será que... Thiago Será que o pai tomou algum remédio, alguma coisa? Depois que ele fez o que aconteceu com ele Será? Por que ele ia ter uma seringa? Será que ele contou... Às vezes o tempo é contra a vida também, né? Ficou revoltado, alguma coisa assim, Thiago Cara do céu Estranho, hein? Estranho Pessoal, duas seringas Seringa, hein? Oxi Eu acho que assim, eu consigo subir Você tem que virar ela Não, pode deixar assim Será? Vira ela, vamos ver Eu acho que não, segura a câmera aqui Eu vou subir lá Vai, eu vou tentar subir Vou ver, Thiago Cuidado, hein? Cuidado, hein? Será que você tem que ir lá? Vai ter que tomar cuidado, hein? Cuidado Cuidado, hein? Tem alguma coisa aqui, não É, tem um... Não sei se você está na interna e duro Tem umas luminárias ali Cara do céu Tem um boneco lá Boneco? Uma polinha Encontramos os brinquedos da criança, velho Em cima do forro Em cima do forro lá, ó Só que eu acho bom a gente colocar esse negócio aqui Lá na cozinha Que vai ser melhor pra poder pegar Mas eu vou descer primeiro Pera aí Segura aqui, Fernando Rapaz Ué Que cascou no momento que a torre, mano? Olha, olha o meu cara Olha lá, pessoal, uma polinha Cara, eu tô achando que... Que realmente... A história é verdade Tem um nervo ali, um ursinho, não sei o que. E eu furei minha porta. Peguei. Nossa. Parafuso. Rapaz que céu, cheguei. Que difícil, cara. Parece um dente, cara. Olha a bolinha, olha. Olha, nossa. Olha, bem cheio mesmo. Cheio de TGH ainda. Olha o brinquedinho dele. Tudo comprovado. Olha isso, velho. Olha a bolinha mexendo. Você viu que a bolinha começou a mexer sozinha? Galera, essa bolinha mexeu sozinho, cara. Mexeu sozinho. É. Cara. Esse negócio estava lá de cima, hein? Hã? Então. Esse negócio estava lá. Cara. Vamos pôr esses brinquedos no quarto do menino. Pega aquela outra bolinha. A outra eu acho que estava lá dentro do quarto. Olha lá, olha. Olha lá. Olha lá. Cara do céu. Galera. Mistério. Eu vou estar encerrando esse vídeo por aqui, pessoal. Vou estar voltando na casa do sonho. Para poder fazer uma investigação. Ver se realmente a casa é assombrada. Mas é muito estranha, galera. Muito estranha mesmo. E... Isso aí, pessoal. Deixa muito like aí. Ô Fernando, será que é bom a gente dar uma volta ali no fundo? Dá uma olhada? Dá uma olhada ali, galera. Olha aqui. Enquanto uma máquina, um maquinário aí... Que algum cachorro deveria ficar preso, ó. Porque tem um foda descozinha. Nada, cara. Galera, vou estar encerrando esse vídeo por aqui. Deixa muito like. Se inscreve no canal para quem não for inscrito. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui.